E se nós pensa a mansa brinca, goste que tudo seja em começo Onde nós está contribuindo para um cabo verde melhor, onde nós está aguento a consequência Por e bate mais bater isso, que no silêncio é barulho com os gritos Por e bate mais bater isso, que no silêncio é barulho com os gritos Por e bate mais bater isso